EFEITOS FÍSICOS Em derredor, grande massa de substância ectoplásmica leitosa prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos, amontoava-se. Abundante. Técnicos de nosso plano manipulavam-na com atenção. Aulos fixou a paisagem de trabalho ativo e explicou-nos. Aí temos o material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-lo em três elementos essenciais, em nossas rápidas noções de serviço a saber. Fluidos A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. E fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Os fluidos A podem ser os mais puros e os fluidos C podem ser os mais dóceis. No entanto, os fluidos B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e, muito notadamente, do médium, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Nos círculos, aliás raríssimos, em que os elementos A encontram segura colaboração das energias, B, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando pela sublimidade dos fenômenos. Contudo, onde predominam os elementos B, nosso concurso é consideravelmente reduzido, porquanto nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que, afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados, podem senhorear-lhes os recursos, invadindo-lhes o campo de ação e inclinando-lhes as experiências psíquicas no rumo de las chamáveis desastres. As elucidações não poderiam ser mais claras. As elucidações não poderiam ser mais claras.